No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Francis Lopes Encontrei no porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Como é que é? Eu te amo Muito mais Muito mais Quero ouvir Quero ouvir Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo Eu te amo Muito mais Até mais Tchau